Oi, hoi, hoi, hoi E aê DJ Pra todas as novinha do favelão Vou aproveitar meu talento E aqui na quebrada eu vou mostrar como eu to comendo Faz novinha do coroado Eu vou te comer de fato Pra as mina da rua da igreja Eu vou te comer na mesa Pra as mina da rua da linha Vou te comer na rua Pra as minhas da rua da frente Vou mostrar que a chafa é subcante E pras minas lá da light é pau no gato, sem massagem novinha Eu dei pro DJ e ele é o cara Na treta ele brincou e eu saí de larga mata Me fode gostosinho, com a força ele bota E que pirata grande e a boca me restaça Desse jeito bolado e o baile lotado As novinha paga um pau Vai, taca a buceta no pau Vai, taca a buceta no pau As novinha do coroado Eu vou te comer de pato Pras minas da rua da igreja Eu vou te comer na mesa Pras minas da rua da linha Vou te comer na ruinha Pras minas da rua da frente Vou mostrar que é chapequete E pras minas lá da light é pau no gato, sem massagem novinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E vai, vai, vai Desse jeito bolado e o baile lotado As novinha paga um pau Vai, taca a buceta no pau Vai, taca a buceta Pras novinha do coroado Eu vou te comer de quarto pras mina da rua da igreja Eu vou te comer na mesa pras mina da rua da linha Vou te comer na ruinha pras mina da rua da frente Vou mostrar que é chapequete E pras mina lá da light é pau no gato sem massagem novinha Eu dei pro DJ e ele é o cara Na treta ele brindou e eu saí de lá da mata Me faz de gostosinho, com a força ele brota E que piraca grande e a cabocla me chota Aê, mais uma nova, tá ligado? Tá gostosinho ou não tá, mulher? Oi! Oi!